Dá uma olhada na tempestade que aconteceu hoje na Itália, especificamente em Veneza e Marina de Carrara, destruindo as duas cidades. Mas antes, te convido para se inscrever aqui no nosso canal, apertar o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no nosso mundo mar. O programa Mundo Mar é um oferecimento de Sanáutica, Marina Verde Mar, Boatilux Cotas Náuticas, JetDeck, Marina Pier 33 e TJG Imports. Não é só aqui em Santa Catarina que as tempestades estão devastando as regiões. Hoje, na Itália... Especificamente em Veneza e também na Marina de Carrara, onde tivemos esse ano gravando o Mundo Mar, a tempestade com chuvas em pleno verão italiano está acabando com a alegria dos turistas que estavam em Veneza hoje e também na Marina de Carrara. Duas regiões belíssimas que são voltadas ao turismo, que estão sofrendo e muito com essas tempestades que vêm acontecendo por todo o mundo. Aqui em Santa Catarina não está sendo diferente. Você viu aí o que aconteceu na última semana em Balneário Camboriú e parece que vem coisa pior pela frente. Você pode ver esse link aí de Balneário aqui embaixo, mas hoje a Itália realmente vem sofrendo aí tanto Veneza quanto Carrara. Quer saber das novidades do nosso Mundo Mar? Confere aqui, curta, se inscreva e compartilhe o nosso Mundo Mar. Tchau, tchau.